Cachurrada Sexy tempo Jacos no rádio é só sexy tempo Canta bonita igual R-Pempe Girando bala com a marca bem plente Tenho aquele verdinho no meu case Uma na base é só cachorrada Ela me liga pra bronta com bala Ela me chama de vando tem bala Cachorrada, cachorrada Speed do W é só cachorrada Pede meu bala que é cachorrada Bateu no rádio que é cachorrada Só tem bandido na casa da Jaco Bola adulto, ta ligado que essa aqui É mais uma do brabo do rá menos, né? Copia não, comédia 1,5,7 1,5,7 1,5,7 1,5,7 1,5,7 1,5,7 Ela te dá o cembersate vai ficar o asco De efeito santa tu me chama de amor De preto gostando sei que tu invejou Sete galo no pescoço sei que tu invejou Dinheiro no bolso sei que tu invejou Alô, 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 bandida Você gozade que é cachorrada Pede meu bala que é cachorrada Você gozade que é cachorrada Só tem bandida na cachorrada Você gozade que é cachorrada Você gozade que é cachorrada Pede meu copo no bala e cachorra Você gozada dos cria maluca Gostou de fuder na onda da bala Você gozade que é cachorrada Pede meu bala que é cachorrada Você gozade que é cachorrada Só tem bandida na cachorrada Você gozade que é cachorrada Você gozade que é cachorrada Pede meu copo no bala e cachorra Você gozada dos cria maluca Pois todo meu desfazilado já Monser o Zé 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 Monser o Zé